Vamos falar sobre autismo. O mês de abril é um mês para falar sobre esse assunto. Aliás, é sempre hora de falar sobre esse assunto. Mas em abril, a gente fala mais porque tem o Dia Mundial de Alerta, de Conscientização sobre o autismo, que é o dia 2 de abril. E hoje a gente vai falar sobre essa doença, sobre esse transtorno, na verdade, diagnosticado em mulheres. Eu vou conversar sobre o assunto com a Maria Aparecida Fontana. Ela é psiquiatra, médica psiquiatra, inclusive professora no curso de medicina da Univille. Maria Aparecida Fontana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia para você. Bom dia, querida. Eu que agradeço o convite. É uma honra. Para falar sobre um assunto que é tão pouco falado, né? A gente não escuta falar muito do diagnóstico de autismo em meninas e muito menos em mulheres. Mas tem aumentado o número de casos e de diagnósticos, principalmente em mulheres com mais de 30 anos, né? Então, antigamente se falava que a proporção de meninos para meninas diagnosticados virava entre 4 e 5 casos de meninos para cada menina. E isso vem mudando. Hoje, essa prevalência vira em torno de 2 a 3 casos de meninos para cada menina. E um dos fenômenos que tem sido estudado, que pode criar dificuldades para o diagnóstico em meninas, é o fenômeno da camuflagem, né? Meninos e meninas que teriam uma cognição preservada, uma cognição boa, que não tem uma deficiência cognitiva, e muitos autistas vão ter, essas crianças, né? Esses adolescentes, tanto do sexo masculino ou feminino, elas conseguem ter mais habilidades sociais para iniciar conversa, para iniciar amizade, embora elas tenham dificuldade de manter depois essas amizades. E elas conseguem imitar, muitas vezes, como que seria o adequado falar, elas têm gestos mais vívidos que os meninos, então elas acabam, muitas vezes, passando batido em relação ao diagnóstico. Elas teriam uma velocidade de processamento mais acelerada, então elas conseguem ser mais vigilantes no ambiente, e elas conseguem ter mais cautela em relação às respostas que elas dão no sentido de comunicação. E isso, então, faria com que esse fenômeno de camuflagem fizesse com que a gente não enxergasse tanto o autismo nas meninas. E qual é o alerta, então, principalmente para pais e mães que nos acompanham? O que é preciso observar? É, mesmo, como eu falei, né? Às vezes elas vão ter essas habilidades inicial, elas disfarçam melhor, mas elas também, em função desse estresse que é para elas tentar se adaptar e imitar conversas, gestos, né? Elas acabam apresentando mais quadros de ansiedade, depressão e estresse, né? Os estudos mostram isso. Então, na verdade, eu diria tanto para pais quanto para profissionais ficarem mais atentos, né? De qualquer forma, o autismo, ele segue apoiado em dois pilares, comunicação e socialização, estereotipias e comportamentos repetitivos. Ele pode ser diagnosticado a partir de 18 a 24 meses. Normalmente ocorre um delay, uma demora, leva quatro ou cinco anos para ser diagnosticado, mas o que a gente pode fazer é ficar atento diante de peculiaridades, né? Dificuldades sociais que vão ter. Como eu falei antes, eu inicio, de repente, a conversa, faço contato e, de repente, os meninos vão ter mais dificuldade para isso, tenho mais habilidade de conversação, mas, mesmo assim, eu tenho dificuldade de manter as amizades. Então, isso pode ser um sinal. E, quando receber as meninas, às vezes, ter esse olhar diferenciado em relação à cognição, né? Que elas vão ter essa habilidade um pouco diferente dos meninos. E como é que fica essa história do diagnóstico tardio? Mulheres sendo descobertas e diagnosticadas com autismo com mais de 30 anos. É um grande prejuízo, né? Para a vida dela. Com certeza. Como eu falei sobre o diagnóstico ser feito aos 18 e 24 meses, né? O tratamento, vamos dizer, ouro, é a estimulação precoce. Então, tu vai trabalhar com essas crianças habilidades, né? Que elas, de repente, têm capacidade, mas que elas precisam ser melhor trabalhadas. Ou que elas têm algum grau de dificuldade que você vai treiná-las, né? Então, tu vai para a terapia ocupacional, vai para a fono, se tiver alteração da linguagem, vai para um fisioterapeuta, se tiver alteração na motricidade. Então, você vai trabalhar para que isso gere menos impacto durante o desenvolvimento dessa criança, durante a adolescência. Então, muitas vezes, quando você faz um diagnóstico tardio, você perdeu oportunidades, né? Janelas para fazer esse trabalho. E até essa questão do treinamento, né? Social, você vai estar fazendo isso tardiamente. E essa pessoa já sofreu um impacto durante seus 15, 20, 30 anos. Então, é nesse sentido que há uma perda. Maria Aparecida, para a gente fechar, considerando que a gente está em abril, considerando que agora, dia 2 de abril, foi o Dia Mundial de Concientização do Autismo, o que a gente deve deixar de mensagem desse nosso bate-papo para quem nos acompanha, de uma forma geral, com relação a homens, mulheres, crianças, adultos? O que tem que ficar bem claro quando o assunto é autismo? É, uma das coisas que eu mais tenho falado, né? Eu falo muito sobre isso no meu INSA também, é no sentido de diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico, né? Não tenha medo. Às vezes, os pais ou familiares percebem as peculiaridades, as diferenças, né? Do seu filho, da sua filha. E há um tipo de temor. Às vezes, até alguém faz o diagnóstico, mas eles acabam interrompendo, não levando adiante, né? Quando orientados a fazer a estimulação precoce para uma equipe multiprofissional, porque, tipo, é como se fosse uma negação, né? E, na verdade, vai ter o prejuízo maior, vai ser dessa criança, né? E, por outro lado, para a sociedade, no sentido de que eu vejo muitos autistas, em função da inclusão, eles estão nas escolas, mas eles são muito... A exclusão permite que eles frequentem a escola, mas eles sofrem o fenômeno da exclusão. As pessoas percebendo, muitas vezes, que há uma diferença, né? Uma batida, um ritmo diferente em relação a conversas, a atitudes, às vezes, até a forma de se vestir, né? De se relacionar. Eles são excluídos, né? De grupos, não são convidados a fazer trabalho juntos, não são convidados para brincar. E eles têm... A emoção, o sentimento é a mesma, sabe? O que eu falo, assim, é como se eles vibrassem num ritmo, num tom diferente. Mas eles também sentem. E isso é muito triste, né? Eles deprimem, em função disso, porque eles percebem. Muitas vezes, um menino que não consegue ter uma boa habilidade de motora, ele vai ter dificuldade de jogar um futebol, mas ele quer participar. E aí, quando ele vai, de repente, ele fica no banco de reserva. Ninguém dá oportunidade para ele. Então, muitas vezes, a gente ter esse olhar, esse olhar da empatia, né? Da gente incluir as pessoas e da gente aprender a conviver com as diferenças, né? É aprender a conviver. Nós todos ganhamos com isso. E nós, com certeza, crescemos e nos tornamos pessoas melhores. O que nós precisamos é ser pessoas melhores. Muito bom. Nossa, muito bom, Maria Aparecida Fontana. Que mensagem bacana para encerrar a sua entrevista. Muito obrigada, viu, por estar com a gente no dia de hoje. Um ótimo dia para você. Até uma próxima oportunidade. Querida, eu que agradeço a oportunidade novamente. Agradeço a ACP, né? Que foi através da imprensa da ACP, da Associação Catarinense de Psiquiatria. E, como disse, é uma honra poder falar sobre um tema tão valioso. Para nós também é valioso, por isso a gente sempre vai abrir espaço para falar sobre esse tema aqui. Muito obrigada mais uma vez. Um ótimo dia. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada a você também. Viu, gente? Que bate-papo importante não só com relação aos autistas, ao autismo, né? A gente precisa abrir a cabeça e aceitar a diferença, né? O diferente. Isso é crescimento para todos nós. Quer recorde na tela? Quer rever esse bate-papo com ela? Aponta a câmera do seu celular porque é recorde que vai direto para essas entrevistas que a gente faz todos os dias aqui sempre pensando em vocês.